VALIDAMENTO BEIRA Fala, fala, tá com paladinha, cara, seu filho da puta Toma, 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 toma vagabunda Toma de 4 e toma na bunda Toma na cara, toma na bunda Tô fumadão Vou colocar no teu bucetão VALIDAMENTO BEIRA FUMADÃO 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 Eu fico de quarto, tem caixa lá dentro Eu fico de frente, tem caixa, tinha Eu fico de quarto, tem caixa lá dentro Eu fico de frente, tem caixa, tinha Xereca, sobe, xereca, desce Xereca, sobe, xereca, desce Hoje é piranha e se solta Hoje é navinha e se pensa Xereca, sobe, xereca, desce Hoje a piranha se solta, hoje a lagunha se pede Xereca sobe, xereca desce Hoje a piranha se solta, hoje a lagunha se pede Vale da Mendobeira Vale da Mendobeira Vale da Mendobeira Vale da Mendobeira Fala, fala, tá com paladinha, cara sofreu da puta Toma, 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 toma vagabunda Toma de quatro e toma na bunda Toma na cara, toma na bunda Tô fumadão Vou colocar no teu bucetão Vale da Mendobeira Fumadão 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 Fico de quarto, tem caixa lá dentro Fico de frente, tem caixa tino Fico de frente, tem caixa tino Fico de quarto, tem caixa lá dentro Fico de quarto, tem caixa lá dentro Fico de frente, tem caixa tino Xereca sobe, xereca desce Xereca sobe, xereca desce Vale da Mendobeira Hoje a piranha se solta Hoje a lagunha se pede Xereca sobe, xereca desce Hoje a piranha se solta, hoje a labinha se pede Xereca sobe, xereca desce, xereca sobe, xereca desce Hoje a piranha se solta, hoje a labinha se pede Vale da Mendobeira Vale da Mendobeira